Olá, neste vídeo fiz duas coroas de advento, esta assim, bem simples e esta com uma paisagem de floresta muito, muito gira adorei o resultado e esta aqui também serve para um centro de mesa que vocês podem utilizar no Natal se queres então aprender a fazer estas coroas de advento fica atenta ao vídeo vou então fazer a primeira coroa de advento tudo que está aqui eu já tinha, eu já tinha este prato marcador já tinha esta vela do ano passado tenho-os assinalado um, dois, três, quatro são os quatro domingos antes do Natal tenho aqui esta coroa artificial de pinheiro tenho aqui este enfeite, assim e tenho aqui umas luzinhas estão a ver? Umas luzinhas assim e agora vou montar isto para que a vela fique um bocadinho levantada porque eu quero que bem que se fejam quatro eu usei estas tampas de pasta dos dentes que eu guardo as tampas plásticas para reciclar e agora vou colocar aqui depois a coroa eu tive-lhe a dar assim uma arranjadela porque ela estava toda, ela estava guardada e estava toda amassada tive-lhe a dar assim uma arranjadela e vou colocar assim aqui no meio e depois tenho aqui as luzes mas como se calhar estas linhas já estão assim um bocadinho amarelas e eu não quero que elas apareçam muito porque elas já estão assim um bocadinho velhinhas ou já as têm para aí há mais de cinco anos eu vou colocá-las aqui por dentro da coroa para que elas fiquem assim um bocadinho escondidas não se esqueçam de deixar esta parte acessível para poderem desligar e ligar quando quiserem vocês vão dando aquela agitadela até estar do vosso jeito não? até estar como vocês gostam agora vou pôr a vela vou tentar colocá-la ao meio no meio da coroa assim e agora tenho este parece um e vou colocar aqui assim em cima aleatoriamente atenta aqui a ponta fica assim mais para o escondidito agora quando for o domingo mais perto do dia 30 de novembro que é no dia 29 que acho que é um domingo vou acender e deixar queimar até ao fim do número 1 e depois no segundo domingo o número 2 no terceiro domingo o número 3 e depois no dia 24 o número 4 e dá perfeitamente para enfeitar uma mesa ou para colocar em cima de uma cómoda ou de um aparador e está super simples e tudo com coisas que eu já tinha em casa eu não comprei nada para fazer isto aproveitei a vela aproveitei a coroa artificial aproveitei as luzes e aproveitei também este espécie de fio de cordão assim prateado e o marcador de pratos também já tinha então espero que tenham gostado eu vou só desligar um bocadinho a luz para vocês verem melhor como fica estão a ver como é que fica? ficou assim acho que ficou muito giro simples mas muito giro a segunda coroa da de vento não vai ser bem uma coroa mas vai ter também as quatro velas e vai significar o mesmo eu comprei este tabuleiro a 5 euros em promoção e é bom porque este tabuleiro me lhe dá para vocês aproveitarem qualquer decoração para outono e para outras épocas do ano e tenho aqui estes enfeites que depois vou dispô-los este aqui eu já tinha do ano passado que é onde eu vou colocar as quatro velas respeitando-se aos quatro domingos e comprei aqui também este musgo artificial eu podia ir ali à floresta e apanhar musgo mas primeiro eu acho que o musgo serve de habitar para outros seres vivos e não quero mexer no seu equilíbrio no equilíbrio do habitar e depois também acho que este aqui vai durar mais porque o musgo natural é capaz daqui em casa como está muito quente dele secar e ficar castanho e por isso eu comprei este musgo que dá para depois aproveitar mesmo para fazer um pinheiro ou para aproveitar em qualquer outra decoração fica sempre bonita o musgo então vamos lá então compor isto isto é esferovite que eu arranjei alguns destes tabuleiros aqui já se compram com estas pecinhas para colocar as velas mas este não e por isso eu arranjei este esferovite e cortei estes quadradinhos para espetar estes suportes das velas as velas vocês podem comprar de que cor quiserem eu comprei estas vermelhas vocês podem comprar aquele azul cinzentado também fica muito bem ou então o branquinho há muitas muitas velas de muitas cores eu comprei tradicional vermelho porque tenho ali umas bolinhas vermelhas e uns cogumelos que vou pôr e por isso achei que ficava muito giro esta vela vermelha vou colocar então as velas vou colocar assim as as velas intercaladas não vou colocá-las todas direitas mas isso é uma questão de gosto se vocês quiserem podem colocá-las todas mas na horizontal não é? acho que está bem assim e agora vou começar a colocar o musgo eu não sei que comprei foi musgo suficiente para preencher aqui todo este espaço e tapar aqui até um esferolite vamos ver agora vou começar a decorar tenho aqui estes peneirinhos tenho-se estes peneirinhos aqui e vou pôr-los são os maiores os mais que têm um bocado muito grandes quero assim pequeninos e vou tentar depois também com o musgo tapar o seu pé porque ele tem um pé branco agora tenho aqui estes cogumelos que eu vou colocar aqui no meio isto vai ser uma paisagem de floresta vou espalhá-los também assim por aqui que são estes tipo de flocos de neve branquinhos achei que estava a faltar qualquer coisa e fui comprar estes viadinhos e também troquei estas árvores pequenas por estas duas maiores e achei que ficou muito bem gostei mesmo muito muito do resultado final e vou pôr-los e vou pôr-los e vou pôr-los